Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazendo mais um capítulo A Sombra das Ameias Lembrando você aí que não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela ajuda parceira pra gente aqui Curte aí o vídeo, deixa um comentário aí falando que você se inscreveu, que achou do vídeo Se você gostou, lógico, né? E você que já é inscrito, muito obrigado pela audiência É muito bom contar com vocês, espero sempre poder contar com vocês E é gratificante fazer essas coisas aqui, né? Vamos lá pra mais um capítulo Fazer uma recapitulação aí do capítulo anterior A gente tá indo pra... A gente estamos indo pra universidade Vamos lá Ok O que a gente faz aqui Você que tá conhecendo esse jogo agora, através desse vídeo A história é mais ou menos assim Tem uma praga E essa praga E essa praga são vários, tipo, milhares de ratos, né? Até agora a gente não... Até agora, na altura do jogo, a gente não tem uma explicação do porquê disso Mas O irmão dela tem alguma relação com isso Então o objetivo do jogo é meio que ir atrás de uma cura pro irmão dela E entender o que tá acontecendo, né? No começo do jogo, os pais dela e do irmão dela, que se chama Hugo Foram mortos E a inquisição, acho que é uma seita, alguma coisa assim Também tá atrás do irmão dela Tá loucamente atrás do irmão dela, né? A gente pode ver ali que os ratos estão... estão todo vapor ali Vamos lá Acho que a gente consegue derrubar isso aqui Isso mesmo Cara, ali ó, fugiu dos ratos, feito no... Agora a gente tem que lidar com aquele ali, cara Mas os ratos não voam até ele, por causa da claridade Peraí, deixa eu ver, tem um esqueminha aqui, ó Ah, beleza Agora A nossa preocupação é passar por aqui, pelos ratos, né? Entendeu? O esquema do jogo aqui é bem... Enfim Vamos lá Ok Eu acho que os ratos por aqui não passam, porque tem duas fontes de luz ali cercando o caminho Olha isso, cara E outra, esse jogo aqui Peraí Recurso aqui é essencial, se a gente vacilar Só avançar os ratos bem, entendeu? Não, vou arriscar só para mostrar para vocês Ok Aparentemente conseguimos passar aqui Esses ratos tem muito medo de fogo, então Deixa eu ver Deixa eu ver Olha eu vacilando aqui, olha Aqui vai ter que ser ratos, não é? Vamos ver Aqui vai ter que ser ratos, não é? O que foi isso, então? E esse jogo é assim, se vocês guardam bem você, você tem muito pouco tempo para reagir. E é capaz de cair. Muitas vezes é morte mesmo, porque a Alicia não enfrenta os guardas fisicamente. Aqui acho que não é possível ir até ali não, se lá tu me vê. Aqui a gente vai ter que usar a mesma estratégia. Esse aqui. Certo? É bem stealth esse jogo aqui. Mais silencioso, melhor para você. Salitre. Álcool. Enxofre. Pedra. Pedra aqui é ouro. Quer dizer, você encontra em qualquer lugar, mas sem pedra você não vai em lugar nenhum. A gente tem que ficar muito esperto também, sabe por quê? Mais silencioso para mim. Qual que é? Qual que é? Esse aqui ó. Certo? Esse aqui ele meio que elimina o rato. Tá vendo? A situação daquele soldado galera, ó. Esses baús aqui é bem importante, viu? Nunca deixei de pegar. Porque os recursos aqui é em quantidade grande. Então, eu gastei, mas eu consigo recuperar. O rato que me der ali já é. Eu vou lá. O que é? Sim. Finalmente. Opa. Opa. Você passar correndo aqui, ó. E o guardo tiver uma certa distância ele já escuta os seus passos. Então, opa. Ok Ok Cara, aqui é complicado, hein? A gente não tem ratos Mas a gente pode usar rato a nosso favor Temos dois guardas ali, cara Como é que a gente vai passar? Deixa eu pensar um pouco, cara A gente vai observar bastante Tem um repouso aqui Viu? Ele já viu a gente Eles não vacilam A gente vai observar bastante E aí E aí Obrigado. Cara, ele não escutou não, eu falei, meu bem, gastei a todo o negócio, como que a gente vai passar ali, pessoal? Ele vai ter que se arriscar. Tá vendo? Eu não vou sair dessa vez. Olha, viu, galera? Ela tá bem em cima. Já foi. Morre, 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 morre... Você quer me pegar de pelas costas? O que acontece não, a gente não despista ele. Se a gente não despisar, a gente... Eu quero repassar aí, a gente... A gente quer ir pelas costas. Que miserável, cara. Aí, pegamos. Caramba! E os caras não dropam nada, meu. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos ver se a gente encontra recursos aqui. Eu estou muito curioso para saber o que tem naqueles outros dois guardas lá. Com certeza vou querer olhar. Ok. Com certeza. 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 essa carroça não tem nada deixa eu olhar do outro lado não tem nada tem uma outra porta do outro lado deixa eu só dar uma checada o caminho das rosas ok o caminho das rosas ok bem pessoal vou terminar esse capítulo aqui no próximo capítulo a gente vai atrás desse livro aí beleza espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus até a próxima você que é novo se inscreva no canal e você que já é inscrito muito obrigado pela audiência até mais fui fi ok ok ó o